E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD ATTACK, AV8B NAD ATTACK. O título do vídeo deve ser alguma coisa como Case One, Case One. Isso aqui não vai ser um tutorial não, pessoal, só vai ser um vídeo que eu vou postar para ver como é que está a prática de Case One. Na data que esse vídeo foi gravado, o rádio em relação à embarcação, que é o Tavara, não está funcionando. Então, a única coisa que eu vou usar vai ser o TACAN. O resto é aquele procedimento de simples, né? Para quem não conhece, dá uma olhada nos manuais do DCS aí que você vai achar alguma informação como Case One. Isso aqui não vai ser um tutorial não, pessoal, só um vídeozinho para ver como é que eu estou praticando. Acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Beleza, só configurar um negócio rapidinho aqui. É, deixa eu pegar o TACAN aqui. Ligado, desligado. Beleza, a embarcação está logo ali na frente. Deixa eu ver uns negócios aqui. Isso aqui vai para baixo e o que mais? Isso aqui vai para baixo também. Desce essa o outro... Ah, sim, eu vou chegar na embarcação a mais ou menos 800 pés. Vou fazer... Depois que eu passar por ele, mais ou menos 10 cric, eu viro à esquerda. Abaixo o trem de pouso e o flap. Abaixo para mais ou menos 600 pés. Quando eu tiver paralelo a ele e quando eu tiver passado pela embarcação, eu viro 90 graus, depois mais 90 graus. Aí deve ser o balcal mais ou menos de 60 a 70. Quando eu chegar ao lado da embarcação, eu já deve estar mais ou menos com o balcal de 80. Ele vai parar com o balcal de 82. Bora lá! Só conviro agora esse aqui. Desligado, desligado, desligado. Vamos começar a descer aqui. Lembre-se bem, isso aqui não é tutorial, não é, pessoal? Só praticando aqui. Só virar esse aqui, peraí. Beleza. Nem ser o rumo da embarcação. Vai que você consegue. Só para ter uma orientação melhor. Beleza. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. O rádio aqui não adianta nada, não está funcionando. O flap está no automático. Beleza. Está tudo ok. Ah, é. Deixa eu ver o peso. Se bem que na hora desce, né? Certo. Está de boa. Vai dar. Vai dar. 20. Vai dar. Vai dar. Deixa eu descer aqui. Eu acho que está certo. Se eu me lembro de cabeça. Espera aí. Desligado. A luz de navegação também. Como o rádio não está funcionando, né? Faz de conta que ele sabe que eu vou pausar. R$ 2. What? 2. I. R$ 2. 5. R$ 2. E outras palavras Desce criatura Pronto Agora sim Ora lá Vamos tentar fazer um queijoana aqui Pessoal Eu devia ter continuado a prática Mas tive de parar para fazer outras coisas Como diz o outro Ora lá DM é Depois dele passar a embarcação Mais 10 Beleza 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 Alô Jajal Chega aí pessoal Vai preparando meu almoço aí DM é 2 3 4 5 8 10 Beleza Faz um break aqui Aqui você já pode baixar o flap E o trem de pose E baixa para 600 Mais ou menos Beleza Beleza Acho que está aceitável Tudo ok 600 Vamos colocar o bocal Mais ou menos 40 Aqui você coloca em 60 Faz um 90 Desce para 400 Alguma coisa Aqui tem que manter o acelerador No limite Mais ou menos 12 graus Já foi para a cocôia Vou colocar 70 Se você quiser parar Ele é só subir o nariz E ir para frente 82 Ele vai começar a parar Só subir o nariz Agora aqui é igual Helicóptero pessoal Mache E pedal Mache E pedal Mache E pedal Vai fi Para frente Passa vergonha não Não era para estar aqui não Pessoal era para estar Entendi meu bem Entendi Entendi E pedal Caraca, filho. É. Goiás. Tente praticar muito. É, não atuo que essas embarcações desativaram ela, filho. Nossa senhora. Fazer o que, né? O que mais, o que mais, o que mais? E eu, hein? Deu pra pegar, é, pessoal? É, não foi lá bom, não, viu? Até a pôzinha de eu queria, mas era pra ter aproximado do lado aqui, ó. Não deu, não deu. É pra isso que a gente pratica, é. Vou ter de reservar um tempo esse ano só pra case o ano do Serré, ó. Não tem jeito. Naquela esquerda, pessoal, dá uma força no canal, hein? Não esqueça de compartilhar o vídeo e, principalmente, não esqueça de assinar o canal se gostaram, né? Isso aqui era pra ter sido um pouso mais aceitável, né? Mas, olha que negócio. Tem que praticar, pessoal. Tem que praticar. Não tem jeito, não. A prática leva à perfeição. E eu sei, eu tô ruim pra quem zoando aqui. Valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.